Início de ano, estradas movimentadas e quem ainda não está nesse movimento não vê a hora de colocar o carro rodar. Mas antes de viajar, que tal dar aquela olhadinha para o carro? Os mecânicos orientam que isso não seja feito na última hora. A manutenção preventiva é muito interessante você fazer e também não deixar tudo para a última hora, tudo para o último mês. Ah, porque o último mês não sei o que, daí você quer fazer em cima da hora. Às vezes você chega, como o movimento aumenta, de repente a gente não consegue fazer o serviço a contente e deixar você contente também. Mas o que verificar, além da documentação, por exemplo? Mas o que ele tem que ficar atento é luzes, palheta, como você me perguntou, palheta do limpador de para-brisa, pneus, freio, amortecedor, claro, água e óleo. Isso é essencial. A gente tem um exemplo aqui de um pneu que já não está mais em condição de uso e também ele teve um desgaste desproporcional. Primeiramente, por quê? O que mostra que esse pneu não está mais em condição de uso? É, tudo bem. Primeiramente, ele tem esse deslimitador no pneu. Esse aqui chegou no limitador e o pneu já não está mais em condições de uso. E segundo, esse desgaste desproporcional é devido a não manutenção de alinhamento, cambagem e essas coisas. Às vezes, o motorista fala, vou trocar uma peça, mas vou viajar assim mesmo. E a maioria das vezes, é onde acaba desgastando. E depois que ele desgasta desproporcionalmente, ele vai continuar até o final da vida dele. E para demonstrar a importância da revisão e a troca de alguns itens do carro, a gente tem aqui um painel com alguns dos itens já desgastados, comparando com os itens novos. E quem vai nos explicar melhor isso é o Giovanni. O primeiro item aqui é o fluido do radiador. Me explica como que está esse e como deveria estar. Exato. Aqui nós temos um exemplo, o fluido do radiador sem fluido e com fluido. Você pode ver a importância, sem fluido ele já enferruja logo. E com o fluido ele demora mais para enferrujar. Além de que ele ajuda na lubrificação da bomba d'água, mangueiras e no próprio radiador a conservação. E ainda mais nos tempos de hoje, que está muito quente, ajuda também no arrefecimento, manter uma temperatura mais estável. Outro item também é a pastilha de freio, né? Exato. Aqui temos outros itens. Um item gasto aqui já e aqui nós temos um item novo. Pode ver que a diferença de massa deles, que é muito importante. Tem que tirar a roda para conferir essa questão da massa da pastilha. Outro item é o filtro de ar, né? Aqui dá para ver bem a diferença. Aqui nós temos um filtro de ar do motor e aqui nós temos um filtro de ar de cabine, que é do ar condicionado. Veja bem a importância dele, como ele está sujo e um filtro novo, como ele se comporta, certo? Esse aqui é essencial, porque esse é o que você respira dentro do veículo. Então sempre é bom revisar, trocar o filtro e fazer a higienização com o equipamento. E claro que todos os itens citados aqui não precisam ser verificados apenas antes das viagens. A gente costuma falar na manutenção corretiva e a preventiva. Então se você fizer manutenção preventiva, você não vai ter que se incomodar depois lá na estrada com a família ou no próprio final de ano, para você fazer a corretiva. Então se você fizer um filtro de ar de cabine, você vai ter que se incomodar.